Eu tenho certeza que você sabe que o Brookhaven ele vai atualizar, né? Vai lançar uma atualização gigante aqui no Brookhaven Que vai colocar aqui muitas coisas novas aqui no jogo, sabe? E hoje eu quero ver aqui com vocês o que vai lançar na próxima atualização do Brookhaven Que provavelmente vai chegar nessa sexta-feira, sabe? Eu vou mostrar pra vocês tudo que vai lançar aqui E também a gente vai testar algumas coisas aqui, sabe? Tá, vou pegar aqui um carro aqui do Brookhaven, doido? Eu vou pegar esse aqui porque é bem raro de usar esse aqui, né doido? Seria interessante se desse pra tirar aqui essa parte aqui de trás do carro, né? Porque, velho, essa parte aí é meio esquisito, né? No mínimo Tá, eu tô vindo aqui na frente e vou pegar aqui uma casa desse jeito aqui E, velho, o que tá escrito aqui? Imortalidade aqui Não, quais as chances disso aí ser verdade, né doido? Chances 9999, né? Tá, eu vou pegar aqui essa casa aqui do Brookhaven Nossa, eu já caí, né doido? Não, deixa eu ver o que é isso aqui, velho Imortalidade aqui, velho Eu vou querer, sabe? Não, se realmente for verdade, velho Tá, será que eu consigo colocar minha câmera aqui? Tá, eu consigo mais ou menos, né? Ele disse aqui Ok, e depois? E, doido Ele percebeu que eu tô aqui Tá, já vou colocar aqui a mão aqui em cima pra dizer que eu vim aqui em paz, sabe? Ele disse aqui Vaza, moleque Mas eu tô aqui porque eu quero ser imortal também, sabe? Ele disse aqui Como veio aqui É, na verdade Porque veio aqui E como descobriu que eu tô aqui Doido, mas Quem que você é aqui, velho? Tu tá tentando se esconder aí no Brookhaven Não é manter aqui essa emoji, sabe? Doido Esse jogador aqui Eu não tô entendendo não, sabe? Ele disse que você é deles, né? Doido Eu não sei do que tu tá falando não Tá aí Eu não tô nem zoando Eu disse que não, né? Só pra saber Ele disse aqui Como que não? Se você disse não É porque você é Doido Na verdade Não, tá? Vem Ele tá segurando esse item Aí Teleportei aqui no Brookhaven Doido Eu vou pegar aqui meu carro E vou sair daqui, sabe? Ué, ele Ele tá vindo aqui também Doido Mas a velocidade dele aí tá lenta, viu? Não, sério Tá tão lento Que vem Eu vou vir aqui na frente desse jeito Só pra ver se ele vai sair voando, sabe? Ó, véi Tu vai ou não vai? Ó, deixa eu ver, doido E... Não, não saiu não, tá? Não é que essa parte Normalmente as pessoas saem voando Não sei o que Mas ele não fez nada demais Não, tá? Ué, mas... O que que é isso, doido? Não tem um policial vindo aqui atrás Mas... Doido Ele tá vindo aqui atrás de mim mesmo? Nossa, ele caiu, doido Não, deixa eu ver aqui se ele tá bem, né? Porque ele caiu aqui no meio do nada, sabe? Ô, doido Não, já que eu sou uma pessoa do bem Não sei o que Eu vim aqui pra te salvar, sabe? Eu disse que tá bem, doido É, eu quero saber, né? Ó, ele levantou aqui, doido É, doido Acho que não, né? E ele disse ali, não Ô, doido Até onde eu sei os gatos Eles só dizem aí, miau, tá? Eu disse gato só falou miau Como você consegue falar, doido? Isso aqui não faz nem sentido, né? E ele disse aqui, miau Tudo bem, né, doido Ele tá vindo aqui, doido Não é sério que, véi Mesmo depois de salvar esse jogador Ele ainda tá vindo aqui atrás de mim Não, seguinte Eu vou parar exatamente aqui, doido E, véi Ele disse ali, pare Tá, eu já tô parado, sabe? Ele disse ali, parado Vem, eu já tô, sabe? Eu disse aqui, mas Eu já tô, sabe? Doido Eu não tô nem zoando, tá? Nossa, ele bateu aqui em mim, né? Não, eu até mesmo já me entreguei aqui E mesmo assim Ele tá vindo aqui atrás de mim, sabe? E ele disse aqui, parado Vem, eu já tô, sabe? Eu vou sair daqui, sabe? Independente do que ele dizer, doido Eu vou dar um jeito de sair daqui Nossa, eu tô nessa casa aqui do Brickhaven Que eu acho que eu não devia estar, sabe? Tá, e deixa eu ver o que tá acontecendo aqui nessa casa Tá, não tem pessoas, véi? Não, na verdade, tem, né? Doido Tem um jogador exatamente aqui, mas Tá, eu vou ficar aqui no banheiro Porque, véi Eu tô com medo disso aqui, tá? E, véi Ele disse ali Amor, cheguei E, doido Ele disse ali Ué Ué, o que que foi? Nossa, será que eu consigo colocar a câmera Exatamente aqui sem que ele me veja? Tá, infelizmente Eu não consigo, tá? Ele, ele tá ali na frente, véi Deixa eu só ver aqui onde é que ele tá E, véi Ele disse ali o que que deu? Tá, dá que eu consigo ver aqui tudo Secretamente aqui no Brickhaven, né? Sem que eles percebam que eu tô aqui E, véi Ela disse ali, eu tô presa Se eu me mover, já era Doido Eu acho que, na verdade Se ele te carregar aí no Brickhaven Tu consegue sair daí, sabe? E, véi Ele disse ali Amor, se mova Não vai dar em nada Doido Isso aí também é verdade, tá? Eu acho que não vai dar em nada Se o jogador só se mover aqui no Brickhaven, tá? E, véi Ela disse ali Não A minha irmã fez isso e sumiu Não, tá falando sério, doido Tá, isso aí é preocupante Até demais, tá? E, véi Ele disse Me segure Eu vou te tirar daí Ele tá carregando ele ali Ela disse ali Obrigado Você é um ótimo amigo Eu pensava que eles eram um casal, sabe? Mas, na verdade Não exatamente, né? Eles abriam aqui a cortina Tá, eu vou aproveitar aí Eu vou sair daqui, né? Já que eles abriam aqui a cortina Não sei o que, véi Até mesmo o melhor, sabe? Ele disse aqui Amigo É verdade, né, doido? Nem eu entendi essa Ela disse Porque hoje eu termino com você Vem, tá falando sério Não é sério que, véi Eu tô vendo aqui um término de namoro Aqui ao vivo Ele disse ali Por quê? Eu não fiz nada Doido Teve uma coisa aí que você fez Que, véi Que se eu fosse teu amigo Até eu ia me distanciar de você Que, no caso, véi Aquela coisa lá da imortalidade, sabe? Ela disse ali Você é louco Tá, ela tá falando ali Da imortalidade Do quê? E, véi Ele disse ali Imortalidade Ela disse ali Não Tá, se não é imortalidade É o quê, véi? E, véi Ela disse ali Você querendo me substituir Pela inteligência artificial Isso já é demais Chega Vem É sério que tu tentou isso aí, doido? Não, tá falando sério Não sei Ele foi banido Aqui da casa dela, né? Ela fechou aqui as cortinas, né, doido? Eu tenho que ver aqui se o que ele disse aqui Se o que ela disse É verdade, sabe? Aí, será que eu vou conseguir sair daqui? É, acho que sim, né? Aí, consegui, doido Deixa eu vir aqui no início do Brickhaven Desse jeito aqui Fazendo drift, né? Tá, véi Deixa eu vir aqui no início Só que de um jeito diferenciado, né? Vem Eu vou subir aqui essa parte Não, será que isso aqui vai dar certo? É, não deu muito certo não Mas talvez Dessa vez aqui Vai dar certo, sabe? Ó, tô vindo exatamente aqui Não, eu tô aqui nessa parte E, véi É só não cair que isso aqui vai dar certo, tá? Tá, vou clicar exatamente aqui, doido Doido, isso aqui foi perfeito, tá? Ó, eu tô vindo aqui atrás Eu caí, né? E, doido É ele que tá aqui, véi Tá, vem cá, doido Ó, eu vou te carregar aqui no Brickhaven Porque eu tenho que te levar daqui, sabe? Ele disse que me deixa, por favor Doido, mas Eu vi o que tá acontecendo, tá, doido? Ele disse que, por favor, me deixe Eu não aguento mais viver Vem Como assim tu não aguenta mais viver, doido? Tá, doido? Bom, não é assim que funciona a vida não, tá? Não é porque tu terminou aí o namoro que, véi Tudo acabou, sabe? Tá, deixa eu sair daqui, né? Se eu conseguir Consegui, né, doido? Vem, eu vou te apresentar aqui uma coisa Que talvez vai te ajudar aqui no Brickhaven, tá? Ó, tô vindo exatamente aqui E, doido Eu te desafio aqui antes Para um desafio aqui de... Desse... Desse jogo, sabe? Ué, ele... Ele saiu, doido? Não, tá zoando, né? Doido, ele... Ele simplesmente vazou, sabe? Tá, pelo visto, véi Ele não gosta desse jogo, tá? Ô, jogador, vem cá Ele disse aqui Não me deixe Não, seguinte, doido Eu tô vindo aqui atrás Ó, não vamos jogar esse jogo aqui do Brickhaven Mas sim Esse aqui, doido Que esse aqui talvez tu vai curtir, sabe? Ele disse Uou, isso é top Isso aí, doido Não, deixa eu pensar aqui Um jeito de deixar isso aqui melhor E se eu pegar aqui essa bola aqui do Brickhaven E acertar isso aqui, sabe? Tá, deixa eu ver, doido Ó, o desafio do travessão Que no caso é acertar o travessão Nossa, eu já acertei Eu disse aqui Vem cá, doido Ó, eu tenho aqui um desafio aqui pra... Pra você, sabe? Ó, peguei esse item aqui do Brickhaven Aí ele pegou isso aí E, doido Ele disse aqui como é que joga Isso é muito fácil Não, não Seguinte Não é que é fácil, fácil, tá? É que você tem que acertar aí O travessão aqui do Brickhaven Eu disse O desafio do travessão Sabe como é que é? E ele disse ali sim Tá, véi Ele jogou exatamente ali E, doido Ô, véi Tu errou feio, tá? Eu vou mirar aqui no sol E vou jogar isso aqui, sabe? Tá, acertei Tá, ele Ele jogou aqui E, doido E joguei, sabe? É, acertei, doido Ó, eu mandei aqui o número 1 Só pra salvar aqui Quanto que eu tenho, sabe? Ele disse ali Hashtags Não me pergunto O que que ele disse, né? Olha, levando em consideração Que o alfabeto Ele tem 26 caracteres E tem também 10 números Ele disse aqui Hashtags Com uma hashtag só Tem 36 chances Do que ele disse, sabe? E, véi Ele disse aqui Vai, eu quero ir Vou jogar desse jeito aqui Nossa, errei feio, né? Ele jogou aqui, doido E... Nossa, ele acertou aqui o muro Não Como é que ele acertou isso aqui E voltou, sabe? Isso é impressionante, tá? Doido Acho que isso aí não valeu não, tá? Porque, véi Isso aí já é demais, tá? Olha, eu disse que não, né? Só pra, véi Ele sabe aqui que não valeu não, sabe? Ó, acertei aqui duas vezes Doido Ô, eu tô bem, sabe? Doido, ele acertou já uma vez Ó, ele acertou aqui também Aí, tá 2 a 1, sabe? Ó, e se eu fizer aqui o terceiro Eu ganhei, sabe? Ó, ele jogou aqui, doido E errou, né? Tá, eu joguei aqui E acertei, né? Não exatamente, né? Tá, ele... Ele jogou aqui e acertou, né? O que que tu tá fazendo aqui do nada? Ele disse que a sua esposa Tá te traindo Ué, mas... Quem disse que eu tenho esposa, doido? Ah, é esse jogador, véi? Ah, até que faz sentido, né? E ele disse ali Que, sério? Doido Não, tu tá falando sério E ele disse ali Sim Doido, tu já não terminou o namoro? Eu disse Mas vocês não terminaram, véi? Eu tenho certeza que sim, né? E ele disse que Sim, verdade, né? Até ele se lembrou aqui do que aconteceu, né? E ele disse ali Que pena Deixa eu pegar aqui minha moto Aqui do Brickhaven Essa moto aqui no CAB 3 não, tá? Só pra avisar E ele disse aqui Como assim? Que pena? É verdade, né, doido? Mas se bem que Ele só tá falando aí Uma coisa normal, sabe? Então deixa eu pegar aqui Esse item aqui do Brickhaven E vou levar eles aqui, sabe? Ele disse Amigo, eu tenho uma pergunta Você me garante que não fica bravo? Doido Esse jogador aqui Olha, eu não duvido muito não, tá? Mas ele disse que sim Ele disse que Eu posso namorar a sua ex Doido Tá zoando, né? Não, tá falando sério E ele disse ali Não, jamais Mas ela é sua ex, sabe? Não é como se vocês ainda namorassem, tá, véi? Ele disse Ué, mas vocês terminaram, não? É verdade, né, doido? Eles terminaram, né? Ele disse ali Sim, mas Não faça isso Eu acho que ele vai sim, tá, doido? Ele disse ali Ok Tá, ele tá indo ali atrás Não sei o que, véi Ou tu sabe que Ele vai fazer exatamente isso, né? Não, eu disse que Você sabe que ele vai fazer Exatamente isso, né? E ele disse ali Sim Tá, então O que a gente faz, doido? Eu disse que O que nós fazemos, doido? E ele disse que Vem cá Ué, ele que vai dirigir, doido? Não, tudo bem, né, doido? Vai lá na frente, véi Dirige aí você mesmo Tá, ele veio exatamente aqui Na loja de camisas E calças aqui do Brickhaven Tá, mas O que é pra fazer, doido? Ele disse Avatar esquisito Faça já Tá, um avatar esquisito Aqui do Brickhaven Não, tudo bem Eu vou colocar aqui Uma camisa branca Aqui desse jeito, ó Não, vou fingir aqui Que eu fugi de um hospício Aqui no Brickhaven, tá? E, doido, apareceu aqui Esse cabelo, né? Tá, esse aqui Será que eu vou com esse aqui? Ou eu vou com esse aqui, né? Ou talvez Esse aqui, né, doido? Não, esse aqui não é tão doido assim, não Tá, esse aqui eu tenho até medo, né? Tá, vai esse aqui mesmo, véi Não vai esse aqui, né? Esse aqui é o mais Normal aqui de todos, né? Aí coloquei aqui esse rosto E, véi Ele disse que assim já tá bom, doido O avatar dele, véi Ele tá calvo aqui no Brickhaven, sabe? Tá, vou pesquisar isso aqui, véi E, doido, vai ter esse item aqui Que, doido, eu vou ficar igual aquele jogador, sabe? Eu tô vindo aqui na frente, não sei o que, véi Ele disse que quê? É, nem ele entendeu, né? E, véi Ué, o que que é isso, doido? Não, tu viu isso aí que eu vi, doido? Ou foi só eu que vi isso? Esse cabelo dele, véi Ou esse jogador, véi Ele tá exatamente aqui, mas Ele tá chorando, sabe? Doido, mas O que que deu? E, doido, tem um jogador aqui dentro, mas Ué, eles estão no encontro, véi E, doido, aquele jogador ali Ele tá banido daquela casa, sabe? O dele nem sequer consegue vir aqui, sabe? Ele disse ali, eu tô banido, me ajuda Doido, eu não consigo não, tá? Não, seguinte, véi Eu quero que você faça um avatar aqui no Brickhaven Eu disse que faça o avatar de uma pessoa do rock, sabe? Porque, véi Eu tive aqui uma ideia genial do que fazer, tá? Ele disse aqui por quê? Não, seguinte, véi Apenas obedeça aqui E daí, véi, eu te garanto que tu vai ter aqui a melhor vingança de todas Aqui do Brickhaven, tá? Ele tá vindo aqui atrás, não sei o quê, véi Não, boa sorte aí, doido Porque, véi Tu tem que fazer um avatar aí do rock De verdade, tá, véi? Ele foi exatamente ali, não sei o quê, doido Deixa eu voltar aqui E, doido, ele mandou aqui um emoji triste, sabe? Não tá vendo isso, doido? Ele tá chorando aqui, não sei o quê, doido E, véi, ele disse ali, vamos nos conhecer melhor É sério, véi? Mas esse jogador aqui já tá em um outro encontro Aqui do Brickhaven com outro jogador, sabe? Como que eu faço pra ele parar de chorar aqui no Brickhaven, sabe? E, véi, ela disse ali Ok, eu tenho três namorados Ô, jogador, vem cá Eu tenho que tirar esse jogador daqui Porque eu tive aqui uma ideia genial do que fazer, sabe? E eu disse aqui, vem cá, sabe? Doido, ele vai ter que vir exatamente aqui Porque, doido, eu vou pegar aqui uma casa aqui do Brickhaven Porque eu tive aqui uma ideia genial do que fazer, tá, véi? Mas, doido, pra você que não sabe Aqui no Brickhaven, doido, vai lançar uma atualização Que, véi, vai adicionar muita coisa nova E o que estão dizendo que vai lançar nessa atualização É que, véi, vai chegar aqui Uma expansão de mapa gigante aqui no Brickhaven E eu disse que faz uma festa Ele disse, sério, meu sonho sempre foi fazer isso Tá, eu disse que sim, né, doido? É isso aí mesmo que eu quero, tá? Tá, boa sorte aí, doido Porque eu vou aproveitar e vou sair daqui E, doido, pra você que não sabe Essa expansão de mapa pelo que estão dizendo Que isso, doido? Não, o que foi isso que eu fiz aqui sem querer, doido? Não, eu vou até mesmo tentar fazer isso aqui de volta Porque, véi, se isso aqui der certo Isso aqui é genial, tá? Eu vim exatamente aqui E, doido, de algum jeito Eu consegui passar isso aqui Tipo, sem cair isso aqui, sabe? Eu vou tentar aqui uma última vez Só pra ver se não tem um jeito De fazer isso aí mais fácil, né? Ó, tô vindo exatamente aqui, doido Tá, até deve ter Mas é muito mais difícil do que parece Aqui na praia do Brickhaven Pra você que não sabe Isso aqui é minúsculo, sabe? Isso aqui não é nem sequer uma praia, tá? Na verdade, isso aqui é um lago Aqui do Brickhaven E, doido, não tem um jogador vindo aqui Mas, quem que é esse jogador que tá vindo aqui, véi? Doido, ele tá vindo aqui na minha direção Aqui do Brickhaven, doido Mas, pra você que não sabe Essa praia aqui do Brickhaven Ela tem aqui um nome específico Que, no caso, é Lago Madison, tá? Eu não tô nem zoando, tá? Isso aqui é um lago, na verdade Então, se você chamava isso aqui de praia Na verdade, teoricamente, tu tá errado, tá? E, véi, ele tá voltando aqui, doido Tá, enquanto isso, véi Já que ele voltou aqui Eu vou vir aqui na frente, sabe? Doido, ele tá vindo aqui também Não, que que esse jogador aqui ele tem Que ele fica aqui vindo atrás de mim, sabe? Ele veio exatamente aqui, doido E ele disse que essa praia é propriedade privada Tá mágica, hein, sabe? E ele disse aqui, minha E, doido, ele pegou aqui minha bike Ô, véi, tu acha que tu tá indo aonde? Tá, eu tranquei isso aqui só pra ele não conseguir sair daqui Ele disse, ué Ué, digo, ué, doido, véi Que ele pegou aqui minha moto aqui do nada, sabe? Ele disse que dirige até a prefeitura Tá, e por que que eu faria isso Levando em consideração que, véi Tu acabou de tentar pegar aqui minha moto Aqui do Brookhaven na minha frente, sabe? E eu disse que por que eu faria isso, doido? Eu quero que ele me diga que por que que eu faria isso Aqui no Brookhaven E não jogar ele aqui no Void, sabe? Porque, véi, jogando ele aqui no fim do mapa Eu já vou resolver aqui 99% aqui dos problemas, sabe? Que, no caso, é só vir aqui Nossa, eu tô fazendo aqui drift de moto, né? Ó, tô vindo aqui na frente Não sei o que, doido Ele disse que você dirige bem Eu ia te prender, mas eu não vou mais, não? Vêi, tu tá falando sério? Bom, que bom, né? Mas, pra você que não sabe Aqui na praia, aqui do Brookhaven, doido Tão dizendo que vai ter aqui uma expansão de mapa Talvez vai ser transferido aí Até outra localização aqui do Brookhaven Talvez vai ter aqui um novo túnel Não sei, doido Essa expansão de mapa Vai ser aqui sobre a praia, aqui do Brookhaven Também tão dizendo que vai ter jet skis Aqui no jogo, tá? E ele disse o que que é aquilo verde? Tá, e eu disse que aquilo o quê, sabe? Ele tá falando aqui das árvores Da grama, do quê? Ele disse que aquela luz Aquilo ali é uma festa, tá, véi? Eu não sei se tu percebeu, mas É uma festa aqui do Brookhaven Eu disse que uma festa, sabe? Tá, até mesmo eu vou vir aqui Pra ver aqui como é que tá a festa, sabe? Não, na verdade Ele já tá indo, véi? Não, tá zoando que, véi? Ele nem sequer esperou, sabe? Tá, eu tô vindo aqui dentro, véi? Desse jeito aqui Ele tá aqui atrás Ele disse que é aí Nossa, eu tô vendo aqui uma guitarra, sabe? E tipo, nada mais além disso, né? E aí, como é que é? Eu vou pegar exatamente esse aqui E vou colocar exatamente aqui nessa parte, tá, véi? Ó, exatamente aqui Ó, vou trocar aqui pro piano Eu vou colocar aqui um pouco mais atrás, né? É, não desse jeito, né, doido? É isso aqui, doido Se eu vir exatamente aqui, doido Vou tocar piano ali Em um quarto de alguma pessoa, sabe? Tá, vou colocar exatamente aqui Ele disse que isso Tá, daí eu vou tocar piano aqui no Brookhaven Mas quem que vai tocar ali? A bateria, sabe? Eu disse que e a bateria, sabe? Doido, quem que vai ser a pessoa que vai fazer isso aí, doido? Ele disse ali, não sei Tá, mas seguinte, doido Eu acho que eu tive aqui uma ideia de uma pessoa Que talvez vai querer fazer isso aqui, sabe? E que na verdade, não só talvez vai querer fazer isso aqui Mas sim, vai fazer isso aqui, sabe? Eu vou ter que sair daqui Quanto antes melhor E simplesmente, véi Trazer aqui aquele jogador de antes, sabe? Que que é isso, doido? Eu mandei aqui esse emoji, sabe? Ele disse que, mas eu não fui feito pra isso Doido, não é questão que você não foi feito pra isso Na verdade, é questão que, véi Você vai se tornar isso, sabe? E eu disse que não é nascer pra isso E sim, é dedicar sua vida pra isso, entendeu? Não, tomara que ele tenha entendido, tá? Ele disse que, ok Eu vou fazer o melhor avatar É isso aí, doido É isso aí que eu quero ouvir de você, sabe? Ele disse que, mas antes Consegue lidar com aquele ali? Ué, tem um jogador ali, mas Doido, o que que ele te fez? Eu disse, o que que ele fez, doido? Eu quero saber, né? Porque ele tá exatamente aqui Ele só tá observando, sabe? Ô, jogador, vem cá Vem, eu disse que Robux Ele disse que tu tem Doido, na verdade Não só eu tenho como, tipo Eu acho que talvez Eu vou ir até lá, sabe? Ele, ele tá vindo aqui atrás Não sei o que, véi Ô, doido, tá vindo aqui por quê, véi? Não, o que que ele disse, véi? Ele disse que me leve até o dinheiro Vem, eu não vou não, tá? E véi, ele parou ali no meio do nada Ele tá chorando, véi Não, seguinte Vem cá, sabe? Ele disse aqui Obrigado, eu sou mudo, ok? Vem, como é que você é mudo E tu tá falando aqui comigo, né? Como é que isso aconteceu, sabe? Tá, eu não vou questionar, véi Pra mim, tanto faz, né? Ó, seguinte, jogador Tu vai vir exatamente aqui E, véi Boa sorte pra você, sabe? Mas, deixa eu ver como é que tá, doido Vem, ele tá exatamente aqui Ele disse que... E aí? Doido, a decoração ficou muito top Tá aí? Eu não tô nem zoando Ele disse que curtiu Tá, eu disse que... Sim, né, doido? Isso aqui, véi Ficou muito top, tá? Ele disse que tem surpresa Você vai se surpreender Eu te garanto Tá, é? Vamos ver, doido É, eu quero ver se realmente tem, sabe? Vem, eu tô vindo aqui atrás Ele vai vir aqui também, sabe? Não, ele... Ele tá voltando ali Doido, ele... Ele quer tanto ver aqui esse show Aqui do Brookhaven Não, ele quer tanto ver aqui esse show Que ele até mesmo voltou aqui, sabe? Tá, vou buscar aquele jogador do Brookhaven Pra ver aqui se ele tá fazendo aqui O avatar dele, sabe? E, véi Ele fez aqui esse avatar Doido, já tá bom desse jeito, véi Vamos sair daqui Porque, doido, o show Ele tem que começar, tá? Quanto antes, melhor Tá, eu tô vindo exatamente aqui na frente Desse jeito E, véi Não, eu quero ver como é que tá a situação, sabe? Ele disse Ei, chefe, quase lá Tá, o que que tá faltando, véi? Ele disse ali, falta o quê? É verdade, né? O que que tá faltando? Ele disse tu pra tocar bateria É verdade, doido Tá, eles estão exatamente aqui, doido Ele disse aqui Vem cá, eu vou te dizer Como que vai ser a surpresa E eu disse que só ele, véi Eu quero saber, doido Ele disse Sim, você não deve saber Que nem eu disse Surpresa Tá, né? Tudo bem, doido Vem, os dois Eles estão conversando ali atrás Tá, eu peguei aqui essa câmera E eu disse aqui Vocês Por que tão dançando aqui? Tô animado, sabe? Ele disse aqui Porque ele disse Que vamos ganhar roubo Que se fizermos isso Vem, tá falando sério E, véi Ele tá rindo aqui E disse Eu vou ficar rico Vem, será que vai mesmo? Eu não vou dizer aqui Que, véi Isso aqui é mentira Nem nada do tipo Porque, véi Vem, eles vão parar de dançar Sabe? Mas, doido Eu vou colocar aqui Essa, essa parte Que exatamente aqui, sabe? Não, na verdade Eu vou colocar Exatamente aqui, sabe? Eu disse que Fiquem até aqui, sabe? Doido Vocês entenderam aqui Como é que é, né? Ele disse que não Não, mas Eu digo aqui Que vocês conseguem sim Ficar até aqui, sabe? E eu disse que Não, aumentou o limite Até aqui, sabe? Não, só pra eles virem aqui, sabe? E, véi Ela disse ali Tem certeza que vamos ficar aqui Porque eu acho que tem alguém parecido ali com o meu ex Ali atrás Ela acha que tem alguém parecido Porque, véi Esse alguém Ele tá aqui, sabe? Ele disse Entendeu? Ele disse que sim Eu queria muito mesmo saber o que eles estão fazendo Mas Eu acho que eu só vou saber na hora, sabe? E eu disse que vamos começar, doido Vamos ver aqui se a gente já consegue começar, sabe? E ele disse que sim Fale que vamos conversar E, doido Ele tá ali no carro Por que, véi? Não, tudo bem, né? Eu vou avisar pros jogadores Que vai começar isso aqui, sabe? E eu disse que vamos começar, ok? Não, eu espero que, véi Eles estejam felizes, né? Não, esse aqui de azul, doido Ele tá muito feliz, sabe? E, doido Ele tá vindo exatamente aqui, véi Ele chegou aqui na frente Não sei o que, véi E ele disse aqui Eu tenho umas notícias Tá, o que você tem, doido? E ele disse ali o quê? Ele disse Nossa, o guitarra Ele se foi Vem, tu tá falando sério E ele disse aqui Pera Que som que é esse? Doido Som do que, véi? E ele disse que Não acredito O fantasma dele Ele tá aqui E, véi Ele tá aqui na bateria, tá? Eu vou vir aqui no piano também, né? E, véi Voltamos Tá zoando, né? Vem, ele voltou exatamente aqui Ele tá tocando aqui guitarra, sabe? E, véi Ele disse ali Vamos, cadê a animação? Vem, tem uns ali gritando, né? Que nem doido Doido Eu acho que, véi Ele percebeu que ela tá ali, doido E ele disse ali Você, saia daqui já Não, tu tá falando sério, que, véi Tu tá fazendo isso aí? E, véi Ela disse ali por quê? Ele disse aqui Porque eu não quero pessoas falsas aqui, sabe? Esse jogador aqui Tá mirando esse item Aqui do Brookhaven Na direção dele Aí, bane esse jogador, doido E ele disse aqui Saia já Doido Esse jogador aqui A ex dele, véi Ele, ele tá fazendo ela sair daqui, sabe? Ela disse ali Você me desculpe Meu jogador aqui tá pedindo desculpas Não sei o que, véi E esse aqui Ele mandou aqui esse emoji, sabe? Vamos observar aqui O que ele tem pra dizer, sabe? E, véi Ele disse ali Vamos voltar ao namoro Ela disse ali Vamos Tá zoando, né? Não, depois de tudo isso Eles voltaram aqui no final, sabe? E se você é novo aqui Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiser ir uma parte 2 Comenta a parte 2 E, véi Selecione aí qual vídeo Você vai estar vendo E até mais